Pensando bem As notícias nas quais eu me calei Não Foram em vão Quantas vezes tive que fingir Quantas vezes tive que fingir Eu quero descansar Enquanto o sol me beijar e sorrir Quero me libertar Há tantas histórias que guardo em mim Pensando bem As vezes em que eu te desejei Não Foram em vão Hoje à noite a gente vai fugir E hoje à noite a gente vai fugir Eu quero descansar Enquanto o sol me beijar e sorrir Quero me libertar Há tantas histórias que guardo em mim Vejo o mundo inteiro preso no pensar De tanto olhar pro céu Me esqueço de voar Mas se eu penso que o acaso pode me salvar Só eu posso me libertar Quero descansar Quero descansar Enquanto o sol me beijar e sorrir Quero me libertar Há tantas histórias que guardo em mim Por isso não me causo 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 em mim O que é isso?